Bom, boa tarde, gente. Acho que vou fazer que nem ela. Galera, boa tarde! Então, boa tarde. Meu nome é Luana, sou professora da Universidade Federal do Pará, do curso de Direito, da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação, coordeno um grupo que se chama Direito Penal e Democracia. E aqui, dentro da pesquisa, fomos representados com muita honra pelo Alexandre, que fez um excelente trabalho, inclusive já fazendo o Merchan. Leiam também a dissertação do Alexandre, que é um trabalho primoroso, onde ele analisa com mais detalhe a questão da chacina de Belém, a partir de outros olhares, das masculinidades, das violências, numa perspectiva regionalizada também. Queria parabenizar o trabalho desenvolvido pelo projeto Reconexão Periferias. A gente tem essa parceria, ele sempre manda um e-mail para a gente, a gente divulga, então a gente tem essa parceria enquanto grupo de pesquisa. E tive a oportunidade de ler o caderno, de ler os cadernos. Eu acho que são dados muito relevantes para uma agenda de pesquisa sobre chacinas, como a Sofia bem mencionou. E eu acho que mostra potencialidades para outras pesquisas também. Acho que há muitos anos a gente tem pesquisa sobre chacinas, ainda sobre alguns olhares específicos. Aqui no Pará, a gente tem alguns estudos sobre chacinas relacionadas a conflitos agrários, a grilagem. Acho que é importante a gente falar também das chacinas em meio urbano, pensar outras temáticas, a relação entre chacinas e policiamento, como o caderno aponta, como a pesquisa do Alexandre aponta, a relação entre chacina e masculinidade, porque é importante ressaltar que boa parte das pessoas que são mortas são homens. Então, tem algo que produz chacinas e produz masculinidades violentas também. São homens matando homens. E também pessoas negras matando pessoas negras, muitas vezes. Então, muitas vezes, são os policiais, são pessoas negras, e as pessoas assassinadas são pessoas negras. Então, a gente tem uma sociedade que é tão racista que as pessoas brancas não precisam nem sujar a mão. Então, pensar essa relação entre chacina e racismo, entre a chacina e a questão de gênero, as chacinas e essa perversa política de drogas que a sustenta também, e a necessidade de pautar a importância da descriminalização, da desmilitarização e outras agendas também. Então, acho que o caderno traz dados importantíssimos para agendas públicas de pesquisa. e eu coloco aqui a universidade à disposição para esse diálogo constante. Eu vou precisar ir embora um pouquinho mais cedo, porque eu estou desde oito horas na rua e eu preciso maternar. Meus filhos estão sozinhos e eu preciso realmente ir embora. Mas, parabenizo pelo evento. Desculpa nos prestigiar, querida e Alexandre, mas estou torcendo aí pela pesquisa. Obrigada. 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 Obrigada.